Olá amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar. Produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje temos assim a honra e a felicidade de receber uma pessoa muito querida, tanto por mim pessoalmente, como pela nossa comunidade, como também por toda Bauru. Quem é que não conhece? João Carlos de Almeida. Seja bem-vindo. O Sidney, prazer em estar aqui no Despertar, para conversar com você e ao mesmo tempo parabenizar pelo programa e parabenizar o SEAC pelo excelente trabalho social que ele realiza. João, a gente queria saber um pouquinho da sua vida pessoal. Você nasceu em Bauru? Sim, Bauru, na rua Valdepalmas ou rua Sorocabana. Não estou me lembrado. Meu pai trabalhava na estrada de ferro noroeste do Brasil, matu-grossense, jogava futebol, veio para jogar no noroeste na fase amadora, trabalhava durante a parte da manhã, à tarde saía para treinar, certo? Dali nós fomos para Vila Dutra, Curuçá, porque eu contraí paralisia infantil, poliomilite, aos dois anos e pouco, e o médico achou que lá tinha mais liberdade, Vila Dutra, né? Que era uma vila só de ferroviários, que a gente chamava de Curuçá, mas na verdade Curuçá é o nome da estação. A vila chama-se Vila Dutra, tanto que hoje ninguém mais fala Curuçá. E ali eu passei grande parte da minha infância, adolescência, aí quando meu pai aposenta, porque lá quando aposentava não podia permanecer na vila, né? A gente veio para Bauru, nesse ínter eu já estava metido com um negócio de rádio que eu coloquei na cabeça. Como eu não podia jogar futebol com a garotada, eu entrava às vezes como café com leite, né? O time tinha oito, então tinha nove, porque o João não conta, não pode correr, etc e tal. Aí eu comecei a transmitir o jogo, né? Ficava lá na vila, a bola subiu, não sei o que aí, PDT, jogou. Mas nem no gol não dá para jogar, João? Não dá também, a deficiência era grande, né? Porque eu não podia ficar em pé, eu tinha que ficar sentado, né? Então, realmente, tinha brincadeira que eu jogava no gol, mas na verdade não dava não. Aí eu fui para transmitir, lá ficava brincando, ó, por que isso não dava? Aí até que eu entrei na Terra Branca, não vou entrar em detalhes, né? Na parte de comentário de Várzea. Na época do Horácio Cunha ainda. Horácio Cunha ainda, exatamente, com Alonso Campoi, que era o chefe de esportes, Leonardo de Brito, que comandava também lá e que foi quem me ensinou muita coisa, né? Da Terra Branca eu fui para Jovem Aureverde em 1968, de onde eu só saí quando eu parei com a minha carreira radiofônica para me dedicar muito mais a editora autoastral. A astrologia. João, você estudou no antigo Colégio Guedes de Azevedo? Estudei lá no Colégio Guedes de Azevedo, daquela família maravilhosa, São Antônio, quem mais? Professor do Urval, professor Arlindo, dona Dirce, lembro muito bem, Dona Maria, professora Maria Braba, então a gente passou uma fase muito gostosa lá no Colégio Guedes de Azevedo. De lá eu fui fazer ciências físicas e biológicas na fundação. Três anos, a primeira turma, né? Me formei, mas aí eu vi que dar aula não era realmente a minha praia, e nesse ínterim também aconteceu um fato importante, né? Eu me formei, né? Ia mudar para o Paraná para dar aula, porque no estado de São Paulo já estava saturado. Aí o Tobias Ferreira, que era o diretor da Azevedo, falou que Paraná, aqui nada, fica aqui que você vai crescer, etc e tal. Falei, como será que eu vou crescer aqui? E cresceu mesmo. Ele não sabia, então ele fez uma previsão acertada, né? Aí depois veio o João Bidu, e aí realmente a gente cresceu dentro da Jovem Azevedo, dentro do cenário do rádio local, depois intermunicipal, nacional, etc e tal. A imprensa internacional chegou a citar você numa reportagem lá nos Estados Unidos. É, no Wall Street Journal. Foi, eu não vou lembrar a data aqui, até ontem eu estava recordando, está lá na parede de casa, é um dos maiores troféus que eu acho que eu poderia ter recebido na vida, né? Que foi uma matéria que eles fizeram comigo, a respeito do sucesso que eu fazia na astrologia. Eu sei que o título era mais ou menos assim. Com a astrologia, ele é o Mr. Abe, não sei como se fala, devia ser um personagem dos Estados Unidos lá, do Brasil Pobre. Até eu fiquei bravo, né? Falei, pô, mas Brasil Pobre não. Mas na verdade eu realmente trabalhava com o Brasil Pobre, né? As revistas de horóscopo, baratinhas, etc e tal, era o Brasil Pobre. Mas fiquei muito orgulhoso daquela reportagem que foi feita lá pelo Wall Street Journal. Isso foi em dezembro de 2002. 2002? Meu Deus do céu, fala só 22 anos? Isso. Meu Deus. Como eu estou novo, hein? João, eu me lembro muito do Guedes Reziver. Meu pai se formou contador lá. Aham. E minhas filhas estudaram com a Dona Marília. Dona Marília. A Dona Marília já no outro Guedes, né? Isso, lá no Recanto do Pica-Pau. Recanto do Pica-Pau, exatamente, é. João, você tem três filhos. Tenho dois filhos, um casal, né? O rapaz que mora aqui, vai fazer 45 anos agora, dia 16 de maio. Ele comanda hoje a parte digital lá do nosso trabalho, né? Que hoje, na verdade, está voltado totalmente para a parte digital. E a minha filha, que tem quatro filhos, uma menina, três meninos. Todo mundo João. João Carlos de Almeida, filho. João Carlos de Almeida, neto. João Matheus e João Pedro. E tem a Angélica, que mora no Rio, que também tem três filhos, né? A Nina, que é a maior. A minha neta, assim, especial. Juntamente com o Tiago e com a Gabi, que essa também é coqueluche, porque é a menorzinha, né? A gente realmente se avou. Dá para a gente usar a plenitude do nosso amor para dar para os netos naquela troca realmente maravilhosa. Eu perdi a conta. Quantos netos, João? Oito. Não, sete, né? Sete. Quatro em Bauru, três lá. E por parte da minha mulher, tem mais uma de coração, o Lucas, que mora lá em St. Louis, nos Estados Unidos. É, eu também estou com dez netos. Dez? Opa, então está ganhando. É por aí. João, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos lá. Que nós vamos passar aqui agora um pequeno intervalo institucional. E no próximo bloco, eu quero que você nos diga como é que surgiu o João Bidu. João Carlos de Almeida para João Bidu era uma expressão na época que queria dizer que ele ia poder prever o futuro. E eu quero saber se ele conseguia, se ele consegue prever mesmo, porque ele tem uma revista, aliás, acho que várias revistas, depois se dá mais detalhes para nós, que fala realmente, oferece às pessoas previsões, orientações, esperança, consolo. Não saia daí. No instantinho, estaremos de volta para continuar com esta deliciosa entrevista com João Carlos de Almeida. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando o SEAC em todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar. Hoje com esse querido amigo João Carlos de Almeida. João, quando se fala João Carlos de Almeida, não é todo mundo que conhece. Mas nós estávamos esperando você chegar. O nosso porteiro estava ansioso, porque ficou sabendo que o João Bidu estava chegando. Você é muito conhecido, não só no Brasil, como fora do Brasil, é isso? É até fora do Brasil, por incrível que pareça. Eu perdi o meu nome, né? João Carlos de Almeida. Minha mãe gostava tanto do meu nome, João Carlos. Ninguém me chama... Não, tem o Lira. O Lira lá do café do Lira, lá me chama de João Carlos. Só ele só. Eu também. E uma outra, você. Sidney Alucimara também, ex-diretora da Sorri também, me chama de João Carlos. Fora isso, é João Bidu. Até meu irmão me chama de Bidu, pra você ter uma ideia, entendeu? Meus netos, ô Bidu, não sei o quê, avô, Bidu. Mas todos eles chamam João. Só no Rio de Janeiro eu tenho o Tiago, né? Mas aqui em Bauru são os quatro Joões. Então, é sinal que os seus filhos gostam muito de você. É, exatamente. Gostaram muito do nome, né? É, não, gostam de você. É um minuto a você. Ô João, como é que surgiu essa história? Você já contou um pedacinho aí, dizendo que você se especializou na área esportiva. Aliás, pro meu gosto, você e o Paulo Sérgio Simonetti foram pra mim os dois melhores narradores que eu conheci. Tinha até o meu José Fernando, não sei se você conheceu. José Fernando da Amaral trabalhou comigo na Uri Verde, né? Nossa. Mas já estava em fim de carreira, já, né? Já tinha passado o auge dele, já. Mas eu admirava muito o trabalho dele. Não, excelente, sem dúvida alguma. E depois veio o Paulo Sérgio. Uhum. E você depois, parece que assumiu essa função de narrador. Não, era o meu grande desejo da vida, né? O meu grande sonho era ser locutor esportivo. E eu consegui realizá-lo na Jovem Ori Verde, que naquele tempo tinha uma audiência fabulosa, ao lado de profissional como o Paulo Sérgio, que eu reputo, eu acho que foi o maior profissional de rádio que eu já vi aqui em nossa cidade. Ari Gomes, Dedé, João Costa, enfim, o Galvão de Moro, muita gente boa passou por lá. Então, meu sonho eu estava realizando como locutor esportivo, quando o Tobias Ferreira, que era o diretor sócio-proprietário da rádio, me chama em sua sala e fala, olha, você vai ser o João Bidu. Falei, João Bidu, mas o que é isso? Não, é o seguinte, eu estou contratando o Omar Cardoso, nós estamos mudando a programação, eu estou contratando o Omar Cardoso para fazer o horóscopo, só que ele faz aquele horóscopo dele e vai para 400, 500 emissoras. Ele não pode dar bom dia para Bauru, não tem tempo de dar bom dia para Uri Verde, não sei o quê. Então, você vai ser essa pessoa que vai fazer a interface entre o horóscopo do Omar Cardoso e a cidade de Bauru. Então, só isso. Falei, ah, bom, porque eu não entendo nada da astrologia, não precisa entender, fica aí, fica sossegado, etc e tal. E estava tocando o meu barquinho lá das 7h30 às 8h30, fazendo só essa interface, né? Oi, bom dia, estamos aqui começando mais um Bom Dia Mesmo. Alô, Dona Marília, ela do Jardim Bela Vista, da Vila Falcão, estamos aqui, daqui a pouquinho, o Omar Cardoso vai falar sobre o seu signo. Bom, aí é o seguinte, o Omar, o Tobias era amigo do Omar e o Omar prometeu para o Tobias, prometeu é fácil, cumprir que é difícil, né? Que ele responderia as cartas de Bauru, especialmente para Bauru. E o pessoal ia, ah, pode escrever que o Omar vai responder, pode escrever que o Omar vai responder, que respondeu, ah, não tinha tempo de fazer isso, né? Eu cheguei no Tobias e falei, ó, está realmente numa situação insustentável, o povo me pressionando e falou, ah, pega um anuário do Omar Cardoso aí, fala sobre o signo para o pessoal, falei, ah, tá bom. Então eu comecei a fazer isso, mas só lendo, né? Não sabia nada, não sabia, é, Ares, Touro, Gêmeos, Ares governado por Marte, Touro governado por Vênus, Primeira Casa Astral, Segunda Casa Astral. Aí você começou a estudar Astrologia. Aí eu comecei, falei, eu preciso começar a estudar Astrologia. Peguei Primeira Astrologia Solar e bem básica, né? Que o Omar Cardoso fazia, bem popular. Aí foi me sofisticando, conhecendo, signa ascendente, etc e tal. Quando, nesse ínterim, o Omar Cardoso é contratado pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, que tinha em Bauru, a Bauru Rádio Clube. É evidentemente que a Bandeirantes ordenou que o Omar parasse com a Jovem Áurea Verde e fosse para a Bauru Rádio Clube. Exclusividade, né? Exclusividade. Aí começa... E aí você virou exclusividade da Jovem Áurea Verde. É, aí começa efetivamente a minha carreira de astrólogo, né? Onde você... O Tobias falava horoscopista, para não falar astrólogo, que era muito pesado, né? Horoscopista que eu comecei a minha carreira fazendo o horóscopo diário, que eu já estava bem ambientado, já sabia mais ou menos como fazer, né? E aí começou, então, a carreira do João Bidu como astrólogo. Depois vieram as revistas e a história continua. Mas eu testemunhei muita gente, assim, agradecida a você pela esperança que você dava, pela possibilidade de alcançar os seus objetivos. Pessoas, assim, muito simples. Eu não sei se você está lembrado, uma ocasião que eu fazia visitas lá no Hospital Lauro de Sousa Lima, e havia lá uma interna que adorava você, a Zona Miriam. Você lembra dela? É, eu lembro. Mas ela adorava não só com o João Bidu, mas também estava apaixonada por mim. Verdade. Eu fui fazer uma visita para ela lá, falei, meu Deus do céu, é problema aqui. Falei, tá bom, Miriam, não sei o quê, pode deixar que eu volto mais vezes, mas evidentemente que eu não poderia voltar, que eu tinha compromisso, né? Mas eu lembro perfeitamente. E realmente sempre houve uma liga, né? Primeiro que eu... Quando falou João Bidu, falei, mas João Bidu, mas por que? Não, João é do meu nome e Bidu, daquela gíria que já tinha passado, que significava adivinhar, né? Falava assim, você vai lá, Bidu? Em vez de falar, claro, vou, falava Bidu, não sei o quê lá, Bidu, Bidu. Mas era um personagem, né? Era um personagem. Não, não era o personagem, o cachorrinho do Maurício, acho que veio antes, mas Bidu, nessa colocação, era sinônimo de claro, lógico, né? E ele juntou o nome de João com Bidu, deu uma liga tremenda, e eu fui trabalhar com o público feminino, porque com o futebol só trabalhava com o masculino, né? E aí eu sei que deu um match, como se diz hoje, entre João Bidu e o público feminino. Você continuou com as duas funções? Continuei com as duas funções, e tinha uma disputa, tinha gente que falava, mas aquele João Bidu, né? O João Carlos de Almeida? É, não é, é, não é, a gente apostava, não sei o quê. Porque quando eu fazia o João Bidu, eu impostava a voz de maneira um pouco diferente, porque o Marcardoz tinha aquele vozeirão, né? Bom dia, mais bom dia mesmo. Então eu dava essa impostada, e deixava a pessoa em dúvida se eu era o João Carlos de Almeida ou se era outra pessoa. Mas tinha uma vinhetazinha que anunciava a sua chegada. Ah, sim. O homem prevenido, diz o ditado, vale por dois, mas o homem que é amigo dos astros, vale muito mais, João Bidu. Isso. Foi gravada pelo Guaraça, não, Sarroa, Zé Rodrigues, Zé Rodrigues, que gravava a vinheta. Então, mas tinha uma outra que anunciava, acho que quando você ia começar as transmissões... Transmissão esportiva? Ah, João Carlos de Almeida, João Carlos de Almeida. E eu falava, obrigado, obrigado, muito obrigado. Isso. Você então ficava trabalhando nas duas funções? As duas funções. Gravava o programa de... Não, no começo eu fazia... É que no começo eu fazia ao vivo, depois o Paulo Sérgio resolveu fazer uma interação entre a Manhã Colorida, que era apresentada pelo João Costa, aí eu comecei a gravar o horóscopo para a Aure Verde. E o resto do dia, eu trabalhava com publicidade e mexia com futebol. Até que começamos também a distribuir o programa para outras cidades. João, ainda citando o que eu disse no começo, eu acompanhei muita gente assim, agradecida, esperançosa, porque você transmitia assim, ânimo para as pessoas, energia para continuar a viver. Você sentia isso? Absolutamente, né? Porque logo eu... O horóscopo, ele não é uma religião, mas tem aquelas pessoas que acreditam tão fielmente, tão cegamente, que se você falar alguma coisa, ela faz exatamente aquilo, né? E o horóscopo mexe muito com o emocional, com a parte psicológica da pessoa. Então, se a mensagem é positiva, é reconfortante de levar a pessoa para frente, aquilo acaba ajudando. Se o horóscopo for ruim, fala, ai, meu horóscopo está ruim, meu Deus do céu. Então, se a pessoa que trabalha com horóscopo, tem que ter uma sensibilidade muito grande, que eu não tinha, mas adquiri com o tempo, né? E tem que... Porque tem uma influência enorme no emocional das pessoas. E na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Graças a Deus, a gente consegue transformar muitas vidas. Isso eu fui testemunha. No próximo bloco, nós vamos passar para uma outra área. A da filantropia. O João Carlos de Almeida presta sua colaboração até hoje para uma instituição das mais nobres, das mais respeitadas de Bauru e região. Vamos falar este lado do João Carlos de Almeida. Não saia daí. Voltamos já já. O João Carlos de Almeida 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 Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Recebendo este querido amigo João Carlos de Almeida. João Carlos de Almeida. Olha aí. Todo programa, as pessoas percebem que ele voa quando o entrevistado tem muito para dizer. João, nós temos um tempo curto. Você sabe como é a televisão, né? Sim. Mas eu quero saber como é que você se aproximou da Sorri. O que é a Sorri? Bom, Sorri é o nome exato, né? Que a gente não usa mais Sociedade para Rehabilitação e Reintegração do Incapacitado. Porque no espanhol usava para deficiente, usava a palavra incapacitado. Se a pessoa é incapacitada, não pode fazer nada, né? Então nós cortamos. Ficou Sorri bonitinho, etc e tal. Mas a Sorri é um grande centro de reabilitação física, psicológica, intelectual e também de assistência social. Nós temos essas três áreas lá, né? Educação, saúde e assistência social. Mas, quer dizer, isso agora. Porque a Sorri lá atrás começa há 47 anos, focado principalmente no trabalho do Thomas, que foi um dos fundadores da Sorri e que por sinal está nos visitando nesse mês de abril. Então, ele e um punhado de médicos do Lauro de Souza Lima, vendo o grande preconceito que havia contra as pessoas que adquiriam ranceníase, né? Todo mundo tinha, nossa, aquela pessoa falava lepra, né? Ranceníase não chega perto, não sei o quê. Então tinha um preconceito muito grande. E eles resolveram formar uma entidade para capacitar essas pessoas e mostrar para a sociedade que não, a pessoa passou por aquela doença, teve a sequela, mas não vai transmitir mais aquela doença. Na hora de fazer a entidade, a associação, falaram, ah, por que falar só de ranceníase? Vamos falar das pessoas com deficiência de um modo geral. Então, a Sorri começa ali e no começo foi principalmente voltada à área profissional. Ou seja, pegar as pessoas com deficiência, ensinar-lhes um ofício, que no caso, às vezes, era calçado e tinha também estampa, confecção, alguma coisa. Então a pessoa ia para lá, aprendia e aí ia para o mercado de trabalho. E, geralmente, você recebia só crianças ou adultos também? Criança nunca, o nome Sorri, aquele símbolo, né? O nosso logo, que é uma criança sorrindo, dá a impressão que a Sorri trabalhava com criança. Mas no começo é só maiores de 14 anos que poderiam trabalhar. Hoje em dia nem poderia, mas naquele tempo podia, né? Menor aprendiz. Hoje a gente atende criança de até um mês, até velho, pessoa idosa de 99 anos de idade. Abriu o leque completamente, né? E que tipo de deficiência, João? Qualquer tipo de deficiência, principalmente física e intelectual. Hoje atendemos muito autismo, que não é deficiência. O TEA, né? O transtorno do espectro autista. Nós temos quase 600. Quase 600. Aí sim, vou falar crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Tem adultos também sendo atendidos pela Sorri. Um convênio com a Secretaria da Educação. E tem mais 300 na fila. Atendemos deficiência física, né? Principalmente dispensação de órtese e próteses. E uma coisa que pouca gente sabe, Sidney, que a Sorri é a única em Bauru a dispensar aparelhos auditivos. Esse trabalho era feito anteriormente pelo Centrinho. Mas hoje ele está totalmente concentrado na Sorri. e só a Sorri que dispensa os aparelhos auditivos. Embora a verba seja pequena, mas ela atende o público particular também. E esse pessoal todo atendido, você falou em 600 pessoas, é isso? 600 pessoas, mas não ficam na Sorri. Eles vão a Sorri, a luta pela inclusão. A pessoa com deficiência não tem que ficar na Sorri. Tem que ficar no espaço da sociedade. É na escola, é no shopping, trabalhando. Essa é a filosofia da inclusão. Ela visita a Sorri para ser orientada? Faz um trabalho lá, que ela recebe orientação lá, mas ela está na escola, né? E aí a gente vai lá também na escola para ver como está o comportamento, se precisa de alguma coisa. A gente dá todo esse apoio, toda essa retaguarda. E a pessoa paga quanto para... Zero. A Sorri é SUS, né? Sorri não cobra nada de ninguém. É totalmente zero, graças ao convênio com a Prefeitura Municipal e com o Governo Federal. Nós somos CER, né? Centro especial de reabilitação, especializado em reabilitação. Então a Sorri atende hoje mais de 5 mil pessoas por ano. Mas com atendimento, porque a gente fala 5 mil pessoas que recebem não sei quantos mil atendimentos. Vamos ver aqui, para não falar que eu falo bobagem e mentir. Quantos mil atendimentos fizemos no ano de 2023? Porque é 5.213 pessoas para 169 mil atendimentos. Porque a pessoa passa pelo psicólogo, pelo médico, pela fono, terapeuta ocupacional, etc. E tal, isso vai contando o atendimento. A sociedade bauruense apoia Sorri? Muito. Não podemos de maneira alguma reclamar. Empresas, o Taust, de maneira especial, clubes de serviço, o público, né? Através do nosso telemarketing, colabora bastante. nas nossas promoções. Então, a gente é muito grato pelo apoio que recebe do público de Bauru. Olhando para aquela câmera lá, João, diga o contato, o telefone, que a pessoa poderá usar para colaborar com a Sorri? E como colaborar? É, a colaboração a gente sempre faz através do nosso telemarketing, mas tem também o telefone, né? 4-0-0-9-000. Se a pessoa quiser fazer algum tipo de doação, algum tipo de auxílio, é sempre bem-vindo, porque é o seguinte, né, Sidney? É, no SER, por exemplo, o governo federal paga 550 pessoas, é, crianças e adolescentes para a gente atender. Só que a Sorri, chega, o volume é tão grande que nós atendemos 300 a mais. E isso é por nossa conta. Aí nós temos que buscar dinheiro, é, junto a parceiro, junto ao público, né? E há promoções para, é, dar suporte a isso daí. Lembrando também, Sidney, que a Sorri faz a gestão do programa Estratégia Saúde da Família do Governo Federal e Prefeitura Municipal, né? É, com várias, com vários postos, é, é, espalhadas na periferia da cidade, principalmente, né? Com várias equipes. Ali são 200 funcionários. E mais 200 temos lá no centro de reabilitação. Então, estamos falando aí de 400 pessoas profissionais prestando serviço, é, através da Sorri. João, nós estamos no final do programa. Eu queria que nesse minutinho final, você me dissesse por que que você se aproximou da Sorri. Não sei se você faz parte da diretoria ainda, mas, é, diga por que essa aproximação? Eu acho que, quando o Thomas, que me convidou para ser conselheiro da Sorri, em função da minha deficiência, né? É bom sempre ter no conselho uma pessoa com deficiência, aquela que vê as limitações, sente os problemas, etc e tal. Ainda mais estando na mídia, né? Então, eu aceitei o convite, mas achando que eu ia ficar lá hibernando como conselheiro. Quando, de repente, as coisas aconteceram, quando eu vi, quatro anos depois, eu tinha assumido a presidência. Estou até hoje, há mais de 30 anos na presidência da Sorri. Nossa, é, realmente, é, a sua vida é muito fértil, né? É, trabalhando com futebol, com jogadores, com o público masculino, depois o público feminino, e agora com deficientes e trazendo essas informações. João, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sidney, e desejo sucesso cada vez maior para o seu programa e para o nosso querido SEAC. Nós gostaríamos que o João retornasse numa outra oportunidade, e agradecendo a presença dele, agradeço a sua também, que nos acompanhou até agora. Na próxima semana, mais um programa com o tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho